O programa a seguir é livre para todos os públicos. Zoom TV Jornal, oferecimento Energiza. Baixe o aplicativo Energiza On e abuse das facilidades. Energiza, ligada na sua energia. Varejão da Construção, Preço Bom, Grupo Safi, o seu amigo de todas as horas. E Giga Farma, sua saúde é o que nos move. Veja agora no Zoom TV Jornal. Casos de cachumba são detectados em Nova Friburgo. Black Friday foi disputada hoje na cidade. Casal de friburguenses faz campanha de Natal para crianças do sertão da Bahia. E a agenda cultural para o fim de semana. Hoje, sexta-feira, 23 de novembro. Está no ar o Zoom TV Jornal. Boa noite. Doenças que não se ouviam falar há muito tempo voltam a aparecer com frequência nos dias atuais. Desta vez foi a cachumba. Alguns casos já foram registrados na cidade. O período atípico, porém intenso, de chuvas em Nova Friburgo acendeu um alerta em toda a região. A proliferação de doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Mas a preocupação se estende também a outros vírus causados por diferentes formas, como é o caso da cachumba. De acordo com informações sigilosas enviadas ao Zoom TV Jornal, um surto da doença teria ocorrido em uma determinada universidade de Nova Friburgo. Entretanto, segundo a subsecretária de vigilância em saúde, a informação não procede. Na verdade, a gente não tem um surto na cidade. A gente teve uma informação de um número aumentado de casos de pessoas com cachumba em uma determinada universidade da cidade, em uma sala de aula, em um grupo de alunos de uma mesma sala de aula. Nem é na universidade toda. Então, assim, não caracteriza um surto na cidade. É uma coisa bem localizada. A subsecretária reforça que não há motivo para alardes e preocupação diante do caso. E acrescenta ainda que a vigilância epidemiológica está tomando as providências necessárias de imunização dos alunos e funcionários da universidade em questão. Não há motivo nenhum para alarde. A cachumba, a gente detectou lá que a maioria dos alunos encontram-se com as vacinas em dia, têm suas cadernetas de vacina. Então, a gente já está fazendo as medidas que são cabíveis dentro da vigilância epidemiológica, que na primeira delas é o bloqueio vacinal, porque a gente está falando de uma doença que é imunoprevenível, que é prevenida por vacina, né? Então, a gente tem que estar agindo, mas não há motivo nenhum para alarde nem para interrupção de nenhum serviço. A cachumba, ou parotidite infecciosa, costuma causar febre, dor e aumento de volume de uma ou mais glândulas salivares e, às vezes, das glândulas sublinguais ou submandibulares, o que causa inchaço na região do pescoço e da mandíbula. A prevenção é feita pela vacina tríplice viral, administrada aos 12 meses de idade, e pela vacina tetraviral, aplicada aos 15 meses. No entanto, existem outras formas simples de prevenção desse vírus, que podem ser colocadas em prática durante a rotina do dia a dia. O principal deles é a higiene, manter os ambientes ventilados, uma vez que a gente está falando de uma doença de transmissão respiratória. Então, os ambientes, as salas de aula, os ambientes de ônibus, principalmente os ambientes coletivos, bem ventilados, bem arejados e higienizados, no caso das crianças, manter os objetos, os brinquedos devidamente higienizados. E é isso, questão de higiene e ventilação de ambiente, uma boa alimentação, um bom repouso, tudo o que a gente precisa para fazer com que a nossa saúde seja fortalecida e não tenha manifestação da doença. É, e os friburguenses encararam nesta sexta-feira mais uma edição da Black Friday, o evento que caiu definitivamente no gosto dos brasileiros e de empresários do varejo. Chegou o tão esperado dia da maior campanha de liquidação mundial que acontece sempre na última sexta-feira de novembro. Lojas cheias e consumidores com várias sacolas, aproveitando todas as ofertas possíveis, para, quem sabe, já garantir até os presentes de Natal. Vai aproveitar então para levar já os presentes do pessoal de final de ano? Hum, vou ver. Vai ver, vai pensar. É, vou pensar. Vai sair daqui já com presente já garantido? Exatamente, alguma coisa a gente consegue garantir na Black Friday. Tem três carrinhos cheios, a gente agora já está enchendo mais um. Aproveitando a Black Friday, né, os preços? Sem dúvida! A Black Friday teve origem nos Estados Unidos. Lá, as compras de final de ano se iniciam logo depois do dia de ações de graças. Aqui no Brasil, a primeira edição da Black Friday foi em 2010. E daí pra lá, começou a conquistar o mundo inteiro. E hoje, claro, Nova Friburgo entrou na onda e as pessoas estão pelas lojas fazendo suas compras. Os comerciantes esperam dobrar ou até mesmo triplicar o número de vendas em relação ao ano passado. Para isso, as lojas estenderam os horários de funcionamento e estão a todo vapor aguardando os clientes. A gente se dedicou muito, muito, muitas horas de trabalho, a equipe toda envolvida. Todo mundo está ralando demais para isso dar certo. E a gente entrou com tudo e também com os preços, né? Então a gente espera, no mínimo, o dobro. Mas pode ser o triplo, a gente não vai reclamar não. E a gente vai aguentar. A gente preparou bastante caixa para evitar muita fila. Não só as lojas de eletrodomésticos e artigos em geral estão em promoção. Alguns mercados também aderiram a Black Friday e esperam ser o maior sucesso, já que é um momento muito aguardado pelo público. As pessoas aderem muito porque as pessoas gostam. Já é o quarto ano que a gente faz o Black Friday e as pessoas pedem, né? As pessoas esperam por esse dia realmente. E a nossa expectativa é que dê tudo certo e atinja um grande público aí. Com os descontos que chegam até 60%, algumas lojas pretendem estender a Black Friday neste final de semana. Este estabelecimento de produtos para festas e descartáveis resolveu inovar e fugir do padrão. Eu acredito que a gente conseguiu fazer até o final do mês. Até o final do mês? Eu vou tentar fazer até o final do mês, não posso prometer. Vai depender do nosso estoque, né? Mas está bem carregado, isso eu garanto. E veja em instantes, campanha mobiliza Nova Friburgo em prol de crianças do sertão da Bahia. Veja no próximo bloco. O Black Week começa mais cedo no Varejão da Construção. Com a maior variedade de piso extra da região. Material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonou. Super ofertas nesse Black Week no Varejão da Construção. A sua melhor opção na hora de construir ou reformar. Armário para banheiro, só R$ 149,90. Pelha Precom, por apenas R$ 64,90. Argamassa Quartisolite, só R$ 9,95. Caixa d'água de mil litros, R$ 219,90. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Você só encontra aqui no Varejão da Construção. Venha conferir as nossas promoções da Black Week. Churrasqueira em 12x de R$ 59,90 no cartão de crédito. Pisos a partir de R$ 9,79. Tijolo de vidro por apenas R$ 9,95. Tinta hidronorte acrílica econômica, só R$ 119,90. Vaso acoplado Lusarte branco, apenas R$ 194,90. Não perca tempo e venha correndo para o Black Week no Varejão da Construção. Preço bom! Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Todos os dias, o Plano Sabe está em sua vida A todo momento, o Plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação Baixe grátis o aplicativo TV Zoom, seu celular ou no seu tablet E envie o seu vídeo para o nosso jornalismo Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão A Projetar Imóveis Planejados está há 7 anos atuando com responsabilidade e respeito Junto a nossos amigos clientes Um laço que aumenta a cada dia Venha você também fazer parte deste laço de confiança Onde seus sonhos não têm medidas Projetos personalizados totalmente sob medida 100% MDF São mais de 700 cores em laca E uma grande variedade em cores amadeiradas Agende uma visita sem compromisso pelo telefone 25219943 A magia do Natal vai tomar conta da sua casa Árvores de Natal a partir de R$ 5,99 Pisca pisca arroz sem lâmpadas é aqui No Bazar Opção você encontra a maior variedade para deixar o seu Natal ainda mais bonito Tubo de bolas R$ 9,99 E vários enfeites para você decorar sua árvore de Natal a partir de R$ 1,99 A verdadeira casa do Papai Noel é aqui no Bazar Opção Uma campanha especial mobiliza o Friburguense para ajudar crianças do Sertão da Bahia Veja na reportagem de Kessia Coutinho e Noé Tardim O projeto Crianças Sertão da Bahia É uma campanha promovida por Clóvis e Lena Graque Que tem o objetivo de arrecadar roupas, brinquedos, alimentos e outros materiais Para as famílias carentes que sofrem com a fome e a falta de roupas A iniciativa surgiu quando o casal estava em uma viagem no local E um dia eu e meu marido passando na estrada no interior da Bahia Eu vi muitas crianças passando fome Crianças tomando água suja com farinha para não morrer de fome ali E aquilo me machucou muito Aí eu peguei e fui, eu estava indo para a praia Eu e meu marido acabou aquele dia para a gente Nós fomos no mercado, compramos umas coisinhas, levamos para a família E dali começou, eu crescendo, a gente doando, a gente ajudando E este não é o primeiro ano que Lena e seu esposo realizam esta campanha No ano passado foi o maior sucesso e muitas crianças foram beneficiadas por esta campanha E por isso, este ano eles precisam de toda a nossa ajuda Para deixarem mais crianças e adultos felizes neste Natal A viagem já tem data marcada, para o dia 10 de dezembro E o casal já está recebendo diversas doações Inclusive de outras cidades Algumas pessoas já estão ligando, inclusive eu estou indo agora para o Rio Estou indo para o Rio buscar uma amiga lá, muita coisa A idealizadora conta como é gratificante ver o sorriso no rosto de cada pessoa que é beneficiada com esse projeto Eu sei que eu não posso abraçar o mundo, mas um pouquinho que eu abraço faz muita diferença E a alegria, né, que é... não tem dinheiro que paga de você ver um sorriso de uma criança Como a gente chega, as crianças abraçam a gente, agradecem e isso não tem preço Para quem deseja ajudar o casal, eles se disponibilizam a buscar as doações na Casa das Pessoas Lena reforça o pedido para que esse projeto possa crescer cada dia mais E quem puder, que ajude, me ajude um pouquinho, né, que faz uma diferença Com calçado, brinquedos, que não usa mais Eu só peço que me ajude a fazer as crianças e muitas famílias agora no final do ano, que é Natal Um pouquinho, dá um sorrisinho de felicidade Vamos agora à previsão do tempo para o final de semana em Nova Friburgo O sábado começa com sol, mas com aumento de nuvens pela manhã Previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite A mínima vai ser de 16 e a máxima de 22 graus Já o domingo vai ser nublado e chuvoso durante todo o período Mínima de 16 e máxima de 19 graus No próximo bloco, a agenda cultural para o fim de semana Não saia daí! Nova Friburgo mais verde O que você tem feito para evitar o desperdício de água? Você pode poupar muito fazendo poupa Reduz o tempo no banho e feche o chuveiro ao se ensabuar Ao lavar roupas na máquina, use sempre a capacidade máxima Aproveite a água da máquina para a limpeza da sua casa Feche as torneiras ao executar as tarefas do dia a dia Cada minuto pode ser muito Cuidar da água é preservar a vida Vamos pensar mais verde Uma iniciativa da Prefeitura de Nova Friburgo 200 anos Apoio é BMA Estamos nos renovando para levar o melhor até você Mais comodidade Mais conforto Mais variedade Aproveite! A Giga Pharma Agora sob nova direção Tem tudo o que você precisa E com um precinho que faz bem para você O melhor atendimento Os melhores medicamentos E uma completa linha de produtos para a sua beleza Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade Aqui tem muito mais vantagens Giga Pharma Venha ser Giga Porque cuidar de você é o que nos move O meu sonho é fazer uma graduação à distância de qualidade Para conseguir um emprego melhor E eu sei que quanto melhor a qualidade do ensino Melhor a minha qualidade de vida Mas eu não vou fazer dívida para pagar os meus estudos não E nem vou abrir mão de um ótimo ensino à distância Dá para crescer na carreira estudando de qualquer lugar Sem dúvida Uva, sem dúvida Inscreva-se já Segurança, bom atendimento e comodidade Muitos anos de trabalho, de conquista e dedicação Todos os dias O plano Sabe está em sua vida A todo momento O plano Sabe só pensa em você Todos os dias O plano Sabe está em sua vida A todo momento O plano Sabe só pensa em você Plano Sabe, o seu amigo de todas as horas O ZUM TV Jornal está de volta com uma agenda cheia de opções para o fim de semana Uma série de eventos acontece para celebrar o dia da Padroeira de Olaria E neste domingo um almoço especial Mayara Gastin conta para a gente Olá a todos que nos acompanham pelo ZUM TV Jornal Dia 27 de novembro é dia da Padroeira Nossa Senhora das Graças E em comemoração dessa data tão especial Neste final de semana vai acontecer uma série de eventos aqui na paróquia E ao meu lado está o Padre Gilmar Gomes que vai passar mais informações para a gente sobre esses eventos Padre, primeiramente, muito obrigada pela sua participação Conta para a gente um pouquinho o que vai acontecer aqui no final de semana Olá Mayara, eu que agradeço a oportunidade de transmitir a todos os telespectadores A nossa programação da festa de Nossa Senhora das Graças Neste final de semana nós iniciaremos, continuaremos na verdade com a Santa Missa Nós estamos vivendo um período de nove missas que é a preparação para o dia de Nossa Senhora das Graças E logo após a missa nós teremos uma noite dançante Então fica o convite a todos vocês participarem conosco E o show será com a Luana Silva Luana Silva é a brasileira que está participando do La Voz México Então ela estará conosco aqui nesta noite E no sábado nós teremos uma noite de louvor com os jovens da caminhada de Emmaus Essa festa, ela na verdade é um momento alto de evangelização Mas também um momento de socialização entre a comunidade e também a cidade Então por isso nós trazemos shows também populares E no sábado a gente continua, portanto, com o louvor com a caminhada de Emmaus E todos os dias nós teremos missas às 19 horas Lembrando que no domingo nós teremos uma única missa pela manhã Às 7h30, não teremos a missa de 9h30 como é de costume Mas nós teremos um evento com todo o bairro de Olaria Com todas as paróquias daqui, juntamente com a do Cônigo Que será um passeio ciclístico Na oportunidade do encerramento do ano litúrgico de Cristo Rei Então pela manhã nós faremos esse passeio ciclístico E logo após o passeio ciclístico nós teremos o saboroso almoço da Padroeira E eu convido você que talvez esteja nos assistindo para participar conosco Será a partir do meio-dia nós já estaremos servindo, portanto, o almoço Então também te convido para esses dias de festa E na segunda-feira e na terça-feira também continuaremos com missas E na terça-feira, que é o dia de Nossa Senhora das Graças Será a procissão às 19h E na sequência a nossa missa solene da Padroeira Com o nosso bispo D. Ednei Gouveia Matoso Fica aí o convite a você participar deste momento Porque é um momento também oportuno de recebermos de Deus Pela intercessão da Virgem Santíssima, Nossa Senhora das Graças Muitas graças para a nossa família, para a nossa igreja Para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso país Conto com a sua presença aqui na nossa comunidade paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro de Olaria Bacana, padre E como faz para conseguir o ingresso do almoço? Bem, nós estaremos vendendo no dia Mas também na Secretaria Paroquial E também em todas as missas Temos um plantão de vendas Tanto do almoço também Como de um show de prêmios Que será concorrido no dia 9 de dezembro Então, se você quiser É só vir às missas Que daremos mais informações Pode adiantar o cardápio? Olha, teremos um saboroso cardápio Teremos duas opções Uma deliciosa carne assada E também peixe E também com os acompanhamentos devidos para cada um Então está todo mundo convidado Todos convidados Vem participar com a gente Ótimo, padre Muito obrigada pelas suas informações Então está aí uma ótima dica, né? Para o seu final de semana Maiara Gastim para o Zoom TV Jornal E no Cônigo vai acontecer um piquenique literário Que promete muita música, comidas e lúdicas histórias É isso mesmo Domingo vai acontecer um evento super bacana aqui No final da Via Expressa É o piquenique literário É uma parceria entre o Espaço Viva e o Ateliê E para dar mais informações sobre o evento Eu estou aqui com a Ju Rodrigues E com a Ione Muniz Primeiro eu vou falar com a Ju É, Ju, fala para a gente Como vai ser o piquenique literário? É, a família vem com a criança Traz um livro para trocar com um amigo E um livro para doar A gente vai entregar na instituição Crer e Ser No Alto de Olaria E esses livros vão ser presentes Para as crianças que participam do projeto A gente vai fazer um varalzinho Então a família vai ficar à vontade Para deixar o livro Para pegar um livro E para doar